No capítulo de hoje, Pedro dá diversos conselhos, alguns são os seguintes Não deixemos de praticar a caridade Lembremos que Cristo é o fundamento da igreja Devemos nos abster dos desejos carnais Devemos obedecer as autoridades estabelecidas O apóstolo Pedro nos lembra que os cristãos são pedras vivas Sacerdócio real, povo escolhido por Deus E também somos peregrinos nesta terra Isso deveria nos encher de gratidão Mas também deveria nos dar a dimensão clara de nossa responsabilidade Como filhos e filhas de Deus Por outro lado, Cristo é o fundamento vivo A pedra angular, o escolhido, o nosso juiz e a nossa luz Pedro exalta a Cristo e afirma que o Senhor Jesus é o Salvador Que morreu na cruz do Calvário para curar as nossas feridas com as suas feridas E para que o aceitássemos como nosso pastor Agora pense no seguinte Porque Cristo é o nosso salvador Nós somos seus representantes Porque Ele nos trata com bondade Nós respeitamos todas as pessoas Porque Ele é a pedra angular do tempo de nossa vida Nós vivemos por Ele e para Ele Sim, amigos Cristo faz toda a diferença em nossa vida Que esse pensamento acompanhe você No dia de hoje Bençãos de Deus para você e a sua família O que é a sua família? 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 Obrigado.